Eu me chamo Armando Barra, tenho 70 anos, alistei-me nos bombeiros voluntários de Moris em 1968, no princípio do ano, no fim do ano passei a bombeiro de terceira classe e hoje encontro-me no quadro de honra. Tenho uma história de um incêndio de há muitos anos, já não me lembro bem a data, no qual fomos chamados para um incêndio na Ponte Nova em Alvar, onde havia uma fábrica de papel que estava a arder por todos os lados, nós e os bombeiros de Alvar, mais nenhuma recuperação estava presente, estava eu com um amigo, um colega nosso de Alvar, com uma agulheta de 60 cada um, entretanto o fogo era tão de que a placa desabou, eu consegui safar-me debaixo, não ser apanhado, e esse nosso colega de Alvar ficou o corpo quase todo debaixo da placa. Nós passamos, talvez seja o incêndio que mais sofri, mais força típica, não sei onde é que vamos buscar, eu e os meus colegas, nos vamos buscar de força para tirar o homem de lá de baixo, foi um sofrimento total de energia, se chorava-se, gritava-se, sei lá, não se fazia tudo e mais alguma coisa, conseguimos finalmente tirar o homem. Nessa altura não havia ambulâncias a acompanhar os bombeiros para os incêndios, e nós tínhamos, os bombeiros molidos, tínhamos um jeep pequenino, que era só de transporte pessoal, só tinha dois holofotos para iluminar de noite, e esse bombeiro, todo queimado, todo sei como, não sei como, estava totalmente, totalmente sangrado, todo queimado, todo, sei lá, parecia mais que morto que vivo, e então nós não tínhamos, pegámos os nossos casacos de incêndio, de bombeiro, de fardamento, que eram umas casacas de ganga, e estamos nesse tal jeep nosso, pequenito, e foi aí que o homem foi transportado em cima desses casacos, nesse jeep, para o hospital Lavar. O futuro desse homem, não sei se chegou a falecer, mas que sei que ficou realmente muito, 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 muito danificado, parece que até, se não me engano, ficou paralisado. Depois não sei se chegou a morrer, se não. Eu estava nos bombeiros molidos como motorista, além de ser bombeiro, era motorista assalariado, e foi atestar o nosso GMC AVP, e eu vir para o quartel, regresso ao quartel, e havia um caminhão à minha frente, e eu ia atrás do caminhão. Neste momento, ouço um grande estouro, parecia o pneu do caminhão, que reventou. Eu, atrás do GMC, não vi o que é que aconteceu realmente. Quando chego mesmo ao cruzamento que dá para o quartel, eu deparo que era a cabeça de um homem que tinha ficado estourado debaixo do pneu do caminhão. E esse homem era aqui de parámos, era o conhecido sopateiro, o gordo, ficou com a cabeça totalmente esmagada. Não havia ninguém, era quem mais gritava, não havia ninguém que, por um exercício, pôr a mão. Foi um ex-motorista, um ex-motorista que era o falecido Martins, o Jorge Martins, que me ajudou a colocar o homem na maca. Depois foi transferido, levei-o para o hospital, tirou um computador por cima, levei-o para o hospital de Espinho, em que o médico do hospital de Espinho viu o semelhante, que nem sequer entrou dentro do hospital, foi à beira da morgue. A enfermeira caiu para o lado, e o empregado da limpeza fugiu a gritar, nunca tinha visto o semelhante. Eu, como bombeiro, sinceramente, também nunca tinha passado por uma situação. Uma cabeça era um ovo estrelado autêntico, totalmente desfeita, amassada, totalmente amassada. Foi ali em Maceda, perto da Junta de Freguesia, mesmo ali, mesmo junto à Freguesia de Maceda, à Junta de Freguesia, que ainda não era a Junta de Freguesia, um carro, um ferido também de madrugada, que capotou, o motorista ficou totalmente muito ferido, a senhora do motorista ia atrás com uma criança, o carro ficou de rodas para o ar, a senhora ficou em cima da criança, a criança morreu, abafada debaixo dela, e nós tivemos que cortar o carro, que não tínhamos carro de desencadreceramento, tínhamos sim um gerador, uma rebarbadeira de cortar ferro, e eu e o antigo comandante de Jacinto e de Engenheiro Jacinto, que cortámos o carro para conseguirmos tirar a senhora e a criança do lado de dentro. Foi chocante, foi às três da manhã, ou três e meia da manhã, foi um acidente realmente chocante. Nós tínhamos o GMC, o Chevrolet, esse tal jipe pequenino que tínhamos, e não tínhamos mais viatura nenhuma. Houve um incêndio em Arouca, o nosso GMC não podia ir para fora, porque era o nosso carro de primeira intervenção, e então fomos no Chevrolet, sete ou oito bombeiros, não posso precisar ao certo, para Arouca. O motorista era felizmente um homem que sabia de carros, era o senhor Manuel Mecânico. O senhor Manuel Mecânico, fomos todos para o incêndio para Arouca, um domingo, saímos aqui de manhã, quando chegámos a Arouca, o carro não tinha, o nosso Chevrolet, que está aqui, não tinha trabões. Fomos para o incêndio, porque o incêndio era apagado com batedores, não havia jipes para entrar no mato, era tudo pessoal com batedores a apagar, chegou ao fim, ao meio da tarde, estava ao fundo do binado, e tínhamos que regressar ao quartel, só que não havia trabões no Chevrolet. O que é que acontece? O Chevrolet teve que vir para Os Moris, com nove homens lá dentro, como motorista, e vir para Os Moris sem trabões. A nossa sorte, realmente, foi ser o senhor Manuel Mecânico, que era mecânico de automóveis, então, pôs o carro até Os Moris, à base de caixa, e quando chegámos aqui, perto do nosso quartel, ali à velha da casa do senhor Santosá, nós, os sete ou oito bombeiros que estávamos lá dentro, pudemos sair todos para fora, ele conseguiu meter a segunda-feira ao carro, saímos todos para fora, e pusemos todos a correr, saímos empurrar o carro contra o carro, para ele conseguir parar, para ele precisamente em frente ao nosso quartel, para evitar que passasse a estrada nacional, a Centino. Foi uma história do nosso desvalorado, que eu não me canso contar, que foi realmente uma história linda, de se ver com aqueles bombeiros naquele tempo.